Teresina é conhecida como Cidade Verde pela exuberante beleza das plantas em praças e vias públicas. Mas com o tempo, esse título vem perdendo força com o abandono e depredação dos espaços públicos. E por isso, a Prefeitura de Teresina dá início ao projeto Adote Uma Praça, que busca apoio dos empresários para a reforma e manutenção desses espaços, como a Praça Dom Avelar Brandão na zona leste da capital, que em 60 dias deve contar com novos equipamentos adequados também à questão ecológica, com a construção de um ambiente interligando verde aos empreendimentos. A gente abriu o edital para adoção de praças, porque hoje a praça é um espaço público que não está sendo contemplado pela população. Como você vê aqui, a gente tenta limpar, consertar lâmpadas, mas sempre as pessoas vêm, depredam, quebram a praça, e não utilizam da forma correta, que é para humanizar com crianças, com pessoas que vêm utilizar de forma mesmo para se descontrair. Daí a gente lançou o edital para que os empresários fizessem a reforma da praça, a manutenção da praça e que tivesse um projeto de interação com o público. E de acordo com o projeto, o espaço deve ganhar um ecoponto local totalmente ecológico, destinado ao recolhimento de lixo em troca de créditos. Tudo isso por meio de drive-thru e também de um carro eletrônico, que vai circular toda a extensão do bairro. E o nosso primeiro projeto foi um projeto totalmente inovador, visto que a gente vai associar ecologia com reciclagem, com a interação de crianças, é muito inovador. Esse ecoponto vai funcionar com o drive-thru ou com os carros elétricos que vão rodar as casas, catando esse lixo, pesando e gerando um crédito para a pessoa gastar na praça e nas operações da praça. Na própria Casoli, vai haver um espaço que vai ter floricultura, produtos pet, veterinária, vai ter costura, higiene pessoal, produtos de limpeza, entre outros produtos que vão ser vendidos nessa loja com crédito gerado pelo próprio lixo.